Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês façam o que vocês amam fazer, que é fazer artesanato e dele poder criar, vender, ganhar um dinheirinho, porque sempre é bom, né? Bom, a proposta de hoje é eu ensinar pra vocês, ensinar não, né gente? Porque acho que a gente não é ninguém pra ficar, vou ensinar. A dica de hoje é o seguinte, de como a gente montar uma caixinha de bis, eu tô sem a caixinha agora, mas assim, é a mesma que coloquei na foto, exatamente igual, toda bonitinha, tá? E eu quero ensinar pra vocês como eu desenvolvi, como que eu pensei pra desenvolver isso aqui, por isso que eu tô até com esse papelzinho preto aqui, pra eu poder desenhar com grafite, e vocês poderem enxergar, visualizar e poder entender melhor, tá? E depois a gente vai fazer a produção da peça, pra que vocês possam cortar, possam fazer, quem quiser adquirir kit, acessa nosso site, porque vai tá com desconto de 5 unidades, de 10 unidades, quem quiser mais quantidade ainda tem mais desconto ainda, também é só ligar. Na descrição do vídeo vai tá aqui o link do site, os telefones, o meu WhatsApp, enfim, o que vocês quiserem e acharem melhor pra entrar em contato com a gente, tá bom? Seguinte, primeiro de tudo, gente, eu preciso desenhar, né, ou com grafite, ou com lápis, de preferência sempre uma lapiseira de ponta fininha, 05 ou 07, pra quem tem a mão mais pesada, pra depois começar o corte. Eu falo muito pras minhas alunas que corte não se ensina, o corte é treino, tá? Mas a gente pode passar pra vocês o conceito desse corte, que é o que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Primeiro de tudo, eu preciso saber que tamanho vai ter o meu espaço útil de base, né, por exemplo, eu quis a minha caixinha de bis, então, minha caixinha de bis tem tanto por tanto, eu vou deixar uma sobra aí pra ter meio centímetro de sobra, pra ter uma folguinha, se eu quiser colocar a embalagem inteira sem tirar o bis da embalagem, eu coloco. Então, é mais ou menos esse conceito que vocês precisam ter pra saber por onde começar, tá? Então, é entendendo que vocês precisam primeiro calcular o espaço útil. Calculou o espaço útil? Ah, quanto que eu vou querer de altura? Aí a gente pensa na altura da lateral. Então, começando pelo espaço útil, eu vou desenhar aqui a base pra vocês. Aqui eu vou fazer uma base pequenininha de, vamos ver, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, ó, vou fazer uma base aqui de seis, tá? Aqui eu vou desenhar, não vai sair certinho nada, tá? Porque aqui é só um desenho mesmo pra vocês poderem entender o que eu quero passar. Pra quem quiser depois cortar seu próprio kit, vai ter condições de fazer isso, ok? Então, olhem só, gente. Eu tenho aqui uma base que ela tem aproximadamente sete e meio por seis. Então, isso aqui é o espaço útil de alguma coisa que eu vou comprar e colocar dentro do fundo dessa caixinha. Ah, quanto que eu quero de altura? Ah, eu vou querer três centímetros de altura porque eu vou colocar um brigadeiro, três, três e meio pra um brigadeiro, tá? Eu entendo que quando a gente vai construir uma caixa, a montagem dela sempre começa pelas laterais menores. Mas, onde vai ser a minha lateral menor? Aqui ou aqui? Bom, se a minha caixa abrir assim, a minha lateral menor será aqui. Se a minha caixa abrir assim, a minha lateral menor será aqui. Então, na realidade, a lateral menor não é aquela que é menor de tamanho. E sim, ela é a lateral menor, que é por ela que vamos começar a montagem da nossa caixa. Porque a nossa lateral maior é aquela que vai ter a soma do nosso papelão, mais as espessuras dos dois papelões que eu vou colocar aqui, acoplando a minha caixa. Por isso, que o terceiro fator muito importante é saber com qual espessura de papelão vocês estarão trabalhando, tá bom? Por exemplo, eu trabalho com papelão de dois milímetros, dois ponto dois milímetros. Então, conclusão, se aqui eu tenho seis, né? A minha lateral, se aqui eu tenho sete, sete e meio, a minha lateral maior vai ter sete vírgula nove ou sete vírgula quatro. Porque é o tamanho da minha base, mais dois milímetros aqui e mais dois aqui. Só que essa peça eu não vou fazer ela toda solta. Então, como que eu vou desenhar? Sabendo que eu quero três milímetros por um lado, três centímetros, desculpa, por outro, eu tenho aqui... Aqui eu já fiz. Vou pegar aqui uma borrachinha. Deixa eu apagar aqui. Então, se eu quero três centímetros, a minha lateral menor, ela vai seguir exatamente a mesma largura da minha base. Então, eu venho aqui... Vou desenhar do outro lado também. Para ficar exatamente na mesma proporção. Então, vejam só. Aqui ficou a minha base. As minhas laterais menores têm exatamente a mesma largura que a minha base. Se eu quiser separar isso aqui, eu separo. Se eu não quiser separar, a gente só vai vincar fazendo meio corte, que é a mesma coisa que eu fiz aqui no meu papelão. Olha só, gente. Eu fiz meio corte. Então, ela vai ficar articulada sem ficar solta, tá? Para eu achar a minha lateral maior, ela vai ter que ter exatamente a mesma largura que a minha base, mais dois milímetros para cima da minha lateral. Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Dois milímetros para um lado e dois para o outro. Então, aqui. Aqui a luz às vezes ajuda, mas também às vezes atrapalha. Então, eu vou atortar aqui a reguinha. Opa. E aqui também a mesma coisa. Então, olha só. Vocês observaram que aqui, a minha lateral menor acompanha a largura da minha base. A minha lateral maior tem dois milímetros a mais aqui. Por quê? A hora que nós cortarmos tudo isso aqui fora... Ó, vou cortar aqui para vocês poderem observar. Vou cortar sem régua mesmo para sair mais rápido. Provavelmente não vai sair tão retinho. Mas eu vou tentar. Corte a mão livre. Corte a mão livre. Pronto. Então, aqui. Quando eu entro para cortar minhas laterais menores, eu tenho que começar na quina do meu fundo. Tá? Ó. Bem na quina. Então, agora aqui eu só vou vincar. Eu não vou fazer um corte total no meu papelão. Então, eu pego o meu papel, né? Que no caso aqui está sendo representado por um papel. E faço meio corte, ó. O que acontece, gente? No papel não. Olha só. Tá vendo aqui? Os dois milímetros sobrando? Porque se isso aqui fosse papelão com a espessura de dois milímetros, a hora que eu faço isso aqui, ele se encaixa certinho. Então, foi assim que eu pensei, tá? No corte da caixa, para ser um corte mais rápido. E foi assim que eu desenvolvi. Então, eu espero que isso aqui possa ajudar vocês, para que tenham uma confecção na hora da produção mais rápida. Porque evita a gente ficar colocando pedaços e pedaços, tá? Então, foi exatamente isso, ó. Lateral menor e as laterais maiores. Cuidado sempre na altura, mesmo tendo cortado sem estilete nada, a altura bateu aqui tudo bonitinho. Porque o cálculo está tudo certinho, tá bom? Então, é assim que a gente faz a base e a tampa também pode ser feita da mesma forma. Entendendo esse processo de riscar, de poder cortar, tudo bonitinho, a gente vai para a confecção da caixa. Então, na confecção da caixa, eu já tenho aqui, ó, minhas laterais menores, porque a abertura da minha caixa é aqui. Então, essas que vão para cá. Minha lateral maior, olha só, tá vendo, ó, a sobrinha aqui, ó. Então, ela vai ficar com esse degrauzinho. Então, esse degrauzinho aqui, a gente vai trabalhar nela e deixar ela bem bonitinha. A gente vai passar cola. Entrando na cola, aos pouquinhos, umedecendo bem o nosso rolinho. Ó, passamos a cola, deixando bem espalhado. Venho aqui e colo centralizado no meu tecido. Passo a mão, se necessário, a espátula, tá? E, ó, eu não vinco logo em seguida. Deixo a cola penetrar bem na fibra do papelão, na fibra do tecido todo, bonitinho. Só depois que eu corto todos esses lados com estilete, ó. Venho aqui, corto tudo rentezinho, tá, gente? Sem deixar sobra nenhuma. Ó, segura. E vai cortando. Ó, se tiver sobra, não precisa ter muito aqui, tá? É besteira trabalhar com muita sobra de tecido. Você só vai gastar mais cola. Acabei de fazer isso. Posso usar tanto a pontinha do meu rolinho, pego pra poder fazer uma leve sujeirinha, tá? Porque a espessura nunca pode ficar sem cola. Olha só. Viro. Novamente, faço a sujeirinha. Já tenho aqui a minha base com meus quatro ladinhos prontos. Então, se essa aqui é as minhas laterais menores, e vai ser por elas que eu vou começar a montagem, então, eu tenho que passar cola na espessura dela pra lateral maior se sobrepor a ela. Então, eu aproveito e já passo dos dois lados. Ó. Coloco ela pra dentro, alinho, pego uma fita, puxo. Faço a mesma coisa do outro lado, alinho, procuro deixar bem nivelado aqui na altura, puxo. A mesma coisa aqui. Ó. Passo cola sobre a espessura de um lado e de outro. Já passa nos dois, tá, gente? Porque se vocês passarem nessa primeiro, pra depois tentar levantar e passar cola aqui, dificulta um pouquinho. Vocês podem acabar arrebentando o lado que já tá começando a ficar colado, tá bom? Então, por isso que eu sempre dou a diquinha de sempre passar já nas duas. Isso é só um pouquinho mais rápido. Não requer muita habilidade. Não requer muita habilidade. Então, nossa caixinha dentro já ficou prontinha. O que a gente vai fazer agora aqui no fundo? A gente vai passar cola, tá? Colar e colar um pedacinho de tecido, que eu acho que este aqui vai dar certinho, no limite, no que a gente precisa. Então, você vê uma caixinha que ela não gasta quase nada de material, é algo bem tranquilo e rápido de fazer, tá bom? Então, ó, passa a cola numa quantidade boa, vem aqui, cola centralizadinho, faz uma leve pressão e alisa. Eu sempre falo pras meninas o seguinte, eu procuro deixar essa sobrinha dos tecidos mais ou menos igual, se eu estiver trabalhando com tecido escuro ou se eu estiver trabalhando com tecido claro. Por quê? O problema de trabalhar com tecido claro é que, assim, quando eu colo essa dobra aqui, ou tanto a superior quanto a inferior, e o tecido é muito clarinho, ele vai me causar sombra, tá? Sobre o meu acabamento. Então, que essa sombra esteja um pouquinho mais reta ou toda do mesmo tamanho, tá? Então, o cuidado que vocês têm que ter ao trabalhar com tecido claro é um pouquinho maior. Na hora desse corte, tem coisas que a gente pode cortar até em zigue-zague, que não vai aparecer. Mas, se for tecido claro, cuidado com isso, tá bom? Olha, por conta desse degrauzinho aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou passar cola nas quatro pontinhas. Eu já faço isso pra ser um pouquinho mais rápido. E ela não vai secar. Com o pincel, eu já passo cola, ó, sobre a minha lateral. E o que sobra de cola aqui, eu vou e sujo esse degrauzinho aqui. Pego a espátula, primeiro o degrauzinho de baixo, ó, depois a espátula reta pra grudar no degrauzinho de cima. Só então, eu desço com o restante do tecido pra lateral. Vou fazer isso deste outro lado também. Ó. Espalha bem e com o restante da cola, passa sobre o degrauzinho, que é a espessura do papelão. De novo, a parte de baixo da base. Depois, a parte de cima. Só então, eu desço. Faço a mesma coisa aqui. E sujo a espessura. Essa pontinha, ela vai ficar bem bonitinha. Eu pego uma tesoura e corto rente. Por que que eu não dobro ela como se fosse uma caixinha de leite, gente? Pra não ter volume, tá? Isso serve pra isso, serve pra gaveta, serve pra um monte de coisa. Eu prefiro tirar o excesso, tá? Pra evitar volume. E cortamos sempre. Depois desse corte, a nossa caixinha e o fundo dela já tá prontinha. E toda bonitinha, toda vincadinha. E os cantinhos perfeitos. Ok? Geralmente, os acabamentos, a gente começa também pela mesma lateral que começa a montagem da caixa. Pelas laterais menores e depois vem a lateral da frente, tá? Que é a maior. Nesse caso, eu vou fazer um acabamento contínuo pra poder ser mais rápido. Só que eu tenho um grande problema, e que pra gente não é um problema. A gente tem essa curvatura aqui do raio. Então, como que eu sei a distância pra dar um pro outro, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco a minha peça onde ela vai ser colada, deixo ela toda centralizada, põe uma fitinha. Vou pegar aqui do outro lado, também, ó. Deixo ela toda centralizada onde ela vai ser colada e põe uma fitinha daqui pra cá. A distância que a gente tem, no caso dessa caixinha, é de dois milímetros entre uma e outra. Então, é assim que eu acho a distância de uma peça de uma lateral pra outra. Então, achando essa distância, sabendo que é de dois milímetros, o que que eu faço? Pego um pedacinho de fita... E dou uma distância de dois milímetros entre elas. Olha lá. Dois milímetros aqui. E dois milímetros aqui. Aí, lê. Tem dois milímetros? Vamos ver, gente? Ó. Em cima. Dois milímetros. Vocês estão vendo? E o outro também, tá? Ó. Dois milímetros certinho. De um pra outro. Cortamos entes aqui. Passamos cola. E colamos, né? Centralizado sobre o tecido. Toda vez que eu tô com uma tira de tecido grande aqui, gente, o que que eu faço? Essa ainda tá pequena, mas olha. Eu colo a primeira ponta. O meu dedinho aqui, olha. Vai lá no fundo da tira, segura. E aqui a parte da frente, ó. Meu dedinho segurando. Aqui puxa um pouquinho e mantém esticado o meu tecido de baixo. Então, eu volto do meio e vou fazendo isso. Então, se eu tenho, principalmente quem trabalha muito com maleta, se tem uma tira muito extensa, cola a primeira ponta, vem com esse dedinho aqui esticando o tecido e segurando a peça aqui. Chegou no final, coloca. Aí, não fica nada torto, não fica nada querendo sair do lugar, tá bom? Neste caso aqui, eu não vou chanfrar as pontinhas. Simplesmente, eu vou passar cola. E, principalmente, nessa pontinha aqui do tecido. Por quê? A hora que ele vai virar, ele vai ficar colado sobre ele mesmo. Nada de pontinha separada e nem aberta. De um lado e do outro. Deixa eu virar pra cá. Eu já vou limpando a espátula. Olhem só. Então, assim vai ficar o nosso acabamento. Com tudo fechadinho. Ó, se ficou aberto, volta aqui pra poder fechar bonitinho, ó. Tá? Nada aberto, nem de um lado e nem de outro. Agora, nós vamos preparar a nossa capa. Vou pegar aqui as partes da capa. Pegar uma tira de papel craft de qualquer espessura. Os 60, 40, 80. Essa aqui é de 80 gramas, tá? Vou passar cola do lado arredondado do papelão. Por que o lado arredondado, gente? Porque o nosso papelão, ele é cortado com faca de corte vinco. Então, ele, a parte, uma das esquinas dele é um pouquinho abauladinha, tá? Coloco aqui. A gente dá um espaço de 3 milímetros. Ó. 3 milímetros. O que que é 3 milímetros pra gente? Pessoal, é aquele nosso famoso gabarito, ó. Isso aqui é o espaço, ó. Que eu tô dando aqui certinho, tá? Desviro rápido. Passo a mão. E bem firme a espátula. Por quê? Porque eu não posso deixar friar a bolha. Porque vai ser deste lado aqui que nós vamos colocar o tecido. Venho aqui. Pra colocar essa frente, eu vou dar um espaço de 6 milímetros de distância daqui pra cá. Então, passamos cola novamente. E vamos colocar um espacinho de 6 milímetros. Será que ali acerta? Vamos ver? Olha o nosso gabarito de 6 milímetros, gente, ó. Entrou fácil e não tá nada folgado. Vem aqui. Passo a mão. E bem firme a nossa espátula. Ou a nossa dobradeira de encadernação. Pra ela não deixar realmente nada... Deixa ficar com bolha. Com estilete. Um estilete pra ser cortar... Pra ele cortar bom... Essa... Esse corpinho dele aqui não pode ser muito extenso. Porque daí a lâmina não fica tão mole, tá? Nunca a ponta dele... Ele mais ou menos no ângulo de 45 graus. Você vem aqui, ó. Faz um corte contínuo. Faz outro corte contínuo. E corta. Tudo bem rente. Ok? Feito isso. Passamos cola bem passadinho. Deixa eu ver aqui. Aí eu já tenho um colado aqui, gente. Eu não vou nem colar esse. Olha só. Aqui a gente já passa cola e a colar centralizado no tecido. Tá aqui, ó. Centralizado. Acabei de colar centralizado. Eu pego novamente o gabarito de um centímetro e meio. E, ó. Corto toda a sobra que tem. Tá? Assim. E aqui na parte de cima eu faço vários piques. Ó. Só que esses piques... Vocês não podem deixar encostar no papelão, tá? Ele tem que ter mais ou menos, olha, a pontinha da tesoura. Dois milímetros de respiro. Ok? Aqui, como a gente não tem o ângulo de noventa graus, o que que eu faço? Eu ponho a tesoura aqui na quininha e, ó, e corto esse excesso. Ó. Ponho a tesoura e corto o excesso. Então, ele vai ficar em formatinho de V, olha. Tá? Então, a gente vai começar a virar as abinhas. Passo cola nesse encalhe aqui. Sujo a espessura e a ponta do tecido. E viro. Dou uma leve abaixadinha. Aqui a gente vai encostar a espátula sobre a espessura, empurrar e abaixar. Aqui a mesma coisa. Depois dos dois lados colados, a gente vai pegar um pouquinho de cola. Passar sobre a parte inferior. E virar todos os lados. Por que aquela abaixadinha com a espátula, gente? Na espessura e depois abaixa. Pra que essa ponta dela incline e quando suba, fique dentro. Olha, ela não fica passando aqui. Tá bom? Aqui, além de passarmos sobre o papelão, eu também preciso passar sobre os piques. Por quê? Porque é passando sobre os piques que quando a gente vira o tecidinho, eles se encaixam sobre si. E essa parte que tá em cima não vai ficar descolada, tá? Então, aqui a gente põe num lugar, ó. Primeiro a gente modela. Pra que ele fique todo encaixadinho. E depois a gente vem com o dedo empurrando o tecido no lugar. Porque daí, como ele se encaixa com esse movimento que a gente faz, modelando conforme o formato da peça, eu faço, ele se encaixa e quando eu faço isso aqui, eu tiro todo o volume. Então, quem olha ali de frente, ó, vai ver que não tá com volume nem de um lado e nem de outro. Então, fica bem bacana esse tipo de acabamento. Bom, quando eu faço isso, eu vou pegar um pedaço do papel craft, passo cola bem passado, tá? No próprio papel e colo sobre o meu tecido. Ó, vou fazer aqui. Pra vocês poderem ver, eu já tenho pronto, mas eu vou fazer aqui. Passo cola muito bem passado sobre o papel, não tenho medo, porque não é a quantidade de cola que vai manchar o seu trabalho. A cola mancha se vocês fizerem peso, gente. Se não tiver peso da mão, ela não vai manchar o seu tecido. Olha como tá de cola. Venho aqui, ó, pelo meio. Seguro e, ó, a mão bem leve, tá, gente? Desviro e, ó, tem nada manchado, cola no vaza, cola nada, tá bom? E também não é a marca de cola que vai fazer manchar ou não manchar o seu tecido. Tecido se mancha de acordo com o manuseio que a gente faz e de peso que a gente coloca em cima a hora que tá trabalhando, tá? O que que eu faço agora? Eu risco a minha peça, ó. Gente, isso aqui eu preciso sempre espelhado, tá? Eu não posso riscar ela assim, com o tecido virado pra baixo, porque a hora que eu for colar o acabamento aqui dentro, ó, o meu lado direito vai pro lado esquerdo. Então, eu tenho sempre que espelhar, tá? Se eu tô com algo retangular, eu também tenho até que marcar. Por que que eu tenho que marcar? Pra eu não correr o risco de colar assim também, ok? Então, olha só. Vamos deixar todo espelhadinho, ó. Risco todo em volta. E vamos cortar exatamente em cima desse risco. Ó. Aqui eu vou cortar exatamente em cima do risco. Por que que eu vou cortar em cima do risco aqui, meninas? Porque eu vou tirar essa diferença aqui da parte reta. Então, aqui eu corto em cima do risco. Aqui eu vou tirar 3 milímetros de um lado. Que eu também não quero que o acabamento fique muito afastado da minha capa. E vou tirar 3 milímetros desse outro lado. Então, olha só. O risco tá aqui. Tirei 3 milímetros para dentro. Já aqui embaixo, eu posso tirar meio centímetro, um centímetro, quanto eu quiser. Tá? Falei pra vocês, queria ensinar vocês a fazerem dois tipos de acabamento, né? Um, colocando aquela chapinha de imã. E o outro, o acabamento, seria colocando botão de imã. Isso eu prometi pra vocês. Então, por exemplo. Quando eu quero a chapinha de imã. Eu peguei uma das partes, como eu tô fazendo muita caixinha. Pra me adiantar o serviço, o que que eu fiz? Eu peguei um kit. Estraguei um kit, lógico. Ou a gente reproduz essa peça em algum lugar. Eu ponho aqui, olha. Deixo ela bem centralizadinha, porque esse furo já está centralizado. E risco. Se ela quiser ajudar, né, gente? Se não ajudar, eu não vou conseguir riscar nada. Ah, riscou. Gente, aqui a gente pode desgastar com a pontinha do estilete, tá? Só que eu tenho esse vazador manual, ele é o vazador manual número 12, tá? Que o que eu faço? Eu ponho aqui sobre a peça e, ó. Eu dou uma leve desgastada. Então, quando eu faço isso aqui, olha. Já sai. Olha que bacana que fica. Então, eu pego a moedinha de imã. Tá até empacotadinha ainda, que eu nem tirei. Deixa eu ir comprar mais. Aqui, ó. Vou pegar duas. Pego a cola, tá? Número 3, ou Super Bonder, ou a cola que vocês tiverem. Coloco sobre. E olha. Ela cabe exatamente o meu imã. Se eu quiser, se eu estiver trabalhando com um imã maior, eu procuro alguma coisa que possa me ajudar, que seja maior pra poder adiantar o meu trabalho, tá? Então, eu faço com essa parte aqui pronta. O que que eu faço? Eu coloco a minha caixa, ó, centralizada aqui dentro. Por isso que eu não colei o acabamento ainda. Ó. Coloco a caixa, centralizo ela bonitinho aqui e aqui. Ponho um pouquinho de cola sobre o meu imã. E dou uma leve carimbada. Ó. Tá? Carimbando aqui, o que que eu faço? Coloco isso daqui. Aqui também. E faço a mesma coisa, gente. Ó. Desgasto aqui. E também colo o outro lado do imã. Agora, um cuidado que a gente precisa ter muito é... Quando eu colocar o outro imã, eu não posso deixar de conferir aqui, ó, se eles estão colando. Se ele colou desse lado, eu vou pegar essa parte de trás e colocar aqui. Porque se a gente colar o contrário, gente, ela vai soltar ao invés de aderir. Tá bom? Então, feito esse procedimento, vou pegar um pouquinho de cola, ó, pra cima. Não passo sobre o imã, não passo sobre o imã de jeito nenhum. Não tem necessidade, né, gente? Então, não precisa passar. Ó. Por que que primeiro estou começando por aqui? Porque, gente, é a parte frontal da minha caixa. Eu quero que ela fique sempre muito bonita, ela bem centralizadinha. O que sobrar pra trás, vai sobrar. Apesar que aqui não tá nada feio, tudo está se casando. Mas, eu dou preferência sempre pra começar pela parte da frente da caixa, tá bom? É questão mesmo de hábito e de costume, ó. Vou colocando aqui. Faço aqui do outro lado. Também cola do meio pra cima, do meio para baixo. E aqui. Limpo, né, e trago. Olha lá. Deixo ela bem bonitinha, bem retinha. Ponho a fita, puxo e puxo, pra dar uma boa aderência. E faço o outro lado. Aqui, vamos sujar também. Aqui, vamos sujar também. Eu tô com uma ideia, meninas. Que, assim, as minhas videoaulas serão, meus kits serão vendidos com essas videoaulas que estão aqui no YouTube pra vocês. Que daí vocês assistem, volta, revolta. E daí, não tem problema nenhum de perder detalhe nenhum e de não entender nada. Né? Então, eu tô pensando seriamente em fazer isso. Eu acho que é uma ideia bacana. Então, aqui, eu venho aqui, seguro somente aqui embaixo e capricho na minha cola. Ó. Dou uma boa caprichada. Vem com o meu acabamento. E olha. Ponho somente na parte superior. Deixo ele todo alinhadinho. Ó. Distribuo a diferença do papel. Ó. Tá? Só passo a mão aqui em cima primeiro, gente. Com a nossa velha e querida amiga dobradeira. Ó. Eu vou abaixar ele aqui. Pra entrar bem dentro do encalhe. Depois, ó. Abaixo. E também tirando o ar. Faço isso aqui também aqui do lado. Ó. Aperta bem. Só então eu abaixo aqui. Tá pronta a minha caixa. Olha só. Então, agora, pra não demorar muito, ficar muito tempo aqui colando, o que que eu faço? Gente, trabalhar com produção é um pouco complicado. Porque a gente fala assim, ah, eu tenho que comprar o material mais barato, não sei o que. Porque não. Produção exige um material bom, pra que o seu tempo de produção seja rápido, seja ágil, pra que vocês consigam confeccionar muitas peças. Tá? Então, nesse caso, se eu tô com uma... Se eu não tô com uma produção grande, eu vou passar cola branca toda essa parte e vou colar aqui. No caso, eu passo cola aqui mesmo, tá? Porque se eu tô com uma produção muito grande, o que acontece? Eu não vou poder usar cola branca e demorar no tempo de confecção da minha peça. Aí, eu limpo aqui, ó. Eu sou minha retardada mesmo, gente. Eu passo o dedo, depois eu limpo e não fica nada. Porque o que acontece, meninas? É mais econômico eu fazer várias peças, eu vou lucrar mais. Produzindo mais do que economizando no meu material, tá? Isso quando se trata de uma produção muito grande. Se na produção não é grande, a gente vai usar a nossa velha e famosa cola branca, que tem o mesmo efeito, o mesmo resultado, todo mundo sabe. Isso aqui é só pra efeito, produção, rapidez, agilidade, ok? Ó, coloco fita em toda essa pontinha, abro a minha caixa e vou ficar segurando aqui alguns minutinhos, tá? Vou chamar a minha filha pra ela poder segurar aqui pra mim e eu poder mostrar pra vocês a finalização da outra peça, tá bom? Má, você segura pra mim, por favor? Porque daí, enquanto ela segura, né? Ou a gente põe aqueles clipezinhos que a gente compra nessas casas de pega e faça, coloca um papelão, assim, ó. Pra fazer a colocação do outro material, o que eu faria, gente? Primeiro de tudo, a gente vai sempre achar o centro aqui, novamente, ó. Vou pegar aqui o meu arco, tá? Acho o meu centro. Achando o meu centro, o que que eu faço? Isso aqui, ó. Se eu não tivesse com isso, vou usar isso aqui, ó, como referência pra mim, tá bom? Venho aqui e risco dos dois lados dessa abertura do meu botão, desse gabarito. Ó, risquei aqui. Com a ponta do estilete, cortamos, cortamos. Pego a parte macho do botão, esse aqui que tem uma cabecinha. Ponho aqui atrás. Ó. Eu não vou colocar isso aqui pra não dar volume, essa trava. Então, só vou fazer isso mesmo, olha. Feito isso, o que que eu faço? Eu colo aqui, eu vou fazer de conta que eu colo, tá? Porque esse aqui já tá com ímã e como eu tenho mais caixas pra fazer, eu não vou tirar isso. Ó. Colo essa parte aqui da mesma forma que colamos a outra. Eu só vou fixar aqui com fita crepe pra vocês poderem entender todo o restante do processo. Vou pegar o meu acabamento. Que também já deve estar pronto. Ó. Eu vou colocar sobre a caixa, no lugar dele. E também, ó, alinho todo ele e fixo também com fita crepe. Aqui. E ele aqui. Sem colar, tá, gente? Aí o que eu faço? Aqui no meu centro, eu vou colocar um pedacinho de fita. Põe uma caixa aqui, ó. Risco com uma canetinha, que eu vou pegar pra vocês. Olha. Risco a pontinha do meu botão. E, ó. Carimbo. Onde eu carimbo, a gente vem aqui, ó. Faz de novo o risquinho. Eu não vou furar essa lateral, tá, gente? Porque ela já tá preparada pra... Com o imã. Corto novamente com o estilete. Depois que eu corto, eu tiro a fita. E coloco a outra parte do botão. Abro a perninha dele aqui atrás novamente, né? Aí vai ficar o botão aqui. E quando eu fechar, ele vai encaixar bonitinho aqui. Então, é dessa forma, tá? Venho, começo de novo a colagem pela frente. Põe o fita, tudo bonitinho aqui. Vai ficar o botão aqui. Que não fica feio, porque ele é bem baixinho. Olha só. Ele quase não tem espessura, tá? E essa parte, a hora que fechar, ela vai fechar aqui bonitinha. Então, gente, é bem simples o processo pra quem quer usar o botão de imã. Ah, outro detalhe. Lê, eu não tenho nem a moeda de imã e também não tenho o botão magnético. O que que eu posso estar usando? Gente, se vocês tiverem colchete, dá pra pôr colchete. Se vocês tiverem o botão ritas, dá pra pôr botão ritas. Sabe assim? Eu ponho o colchete aqui e faço aquela tec-tec. Dá pra fazer com muita coisa. Ah, não tenho nada disso. Lê, eu tenho velcro. Pode ser usado velcro também. Não tem problema nenhum. Compre aquelas bolinhas de velcro que são bonitinhas. Aquelas bolinhas que um lado é transparente, o outro é branquinho. Deixa o transparente na caixa e o branquinho na tampa. Fica fofo demais. Eu acho que até tinha aqui. Eu até poderia mostrar pra vocês. Mas eu não sei onde que eu coloquei, que eu guardei aqui no ateliê. Mas, gente, é isso. Ó, ela segurou direitinho, gente. Já colou a caixa. Obrigada, filhota. Então, aqui. Venho, tiro toda a fita. Normalmente, eu arrasto sempre, ó. Tá? Pra poder tirar. Por isso que vocês sempre me vendem unha escura e a unha não tá toda descascada. Porque eu não fico arrastando fazendo isso. É a própria fita que tira tudo pra mim. Ó. De um lado. De outro. Quem quer decorar ainda a caixinha? Colocando brigadeiro. Colocando bis. Aqui cabem cinco brigadeiros gourmets de 30 gramas, tá, gente? Fica aí a dica. Brigadeiro gourmet de 30 gramas, padrão. Ele fica aqui bonitinho. Ó. Essa fica assim, toda fechadinha. Ó. O acabamento fica bem lindo. E é essa caixinha aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha conseguido passar mais alguma diquinha interessante pra vocês. Eu quero ver vocês fazendo essa caixa, produzindo, vendendo principalmente. Mas vendendo bastante pra um preço bacana. Pra que saia muitas caixas, tá? Quem não der conta de cortar isso daí, tá aqui abaixo na descrição do vídeo o nosso site. A caixinha tá com promoção de uma, tem um valor. Cinco tem outro, dez tem outro. E se quiser uma quantidade maior, também teremos preço especial pra isso. Pra quantidade mesmo, tá bom, gente? Vou deixar também o endereço das nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Nos nossos grupos gratuitos. Quem não conseguir me adicionar no perfil como amigo, me siga. Pra ficar por dentro das nossas novidades, nossos vídeos, as nossas coisas. Peço obrigada mais uma vez pra vocês. Quem gostou, deixa seu joinha e me ajuda a compartilhar esse vídeo. Porque da mesma forma que foi interessante pra você, pode ser pra uma colega sua que deve estar iniciando o trabalho da cartonagem. Que tá iniciando na confecção de doces. Então, já dá pra unir útil ao agradável. Então, é isso, meninas. Obrigada, que Deus abençoe a vida de cada uma com saúde, com paz, com amor, com prosperidade. E com tudo de melhor que vocês queiram pra vida de vocês. Porque não é o externo que precisa querer alguma coisa pra vida da gente. Somos nós mesmos, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.